Música Afasta o perigo, o moto vem de novo com o Evandro Russo, que que é isso? Deu um peteleco na bola Fábio Alves O jogador recebeu uma bolada, praticamente um nocaute Tanto é que o juiz da partida acaba parando o jogo Um verdadeiro nocaute, essa dói Música E vai ter a última alteração da equipe do Náutico, é isso Fábio Telli? Só pra acabar o tempo, vem aí o Diego com a camisa 13, no lugar do Camutanga com a 3 E o árbitro já sinalizou aqui pro árbitro reserva que vai acabar o jogo, ele não vai nem tocar na bola Ele não vai nem tocar na bola Pois é, terceira alteração promovida aí pelo técnico Márcio Goiano E no momento trilha o apito, final de jogo aqui na Arena Batistão Música 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 Música